Alô Brasil, convido você pra ouvir essa canção Que fala do que está acontecendo em nosso país E do que estamos vivendo no momento Meu Deus, o que vamos fazer com essa situação? O povo tá ficando mais pobre e os políticos ficando mais ladrão O gás sobe todo dia, o arroz e o feijão Se continuar desse jeito, na nossa mesa vai faltar o pão Se vamos para um supermercado, o salário fica lá e não traz nada não O povo não trabalha, trabalha e os políticos não tão nem aí pro povo não A minha casa vai ficar escura, a energia eu não posso pagar Pois ela sobe todo mês, a empresa já vai cortar Meu carro não sai da garagem, o combustível não posso botar Com tudo que tá acontecendo, acho que Jesus já vai voltar E tá vindo aí mais um aumento na energia, no combustível não Oh meu povo, só Jesus Cristo pra me salvar Meu Deus, o que vamos fazer com essa situação? O povo tá ficando mais pobre e os políticos ficando mais ladrão O gás sobe todo dia, o arroz e o feijão Se continuar desse jeito, na nossa mesa vai faltar o pão Se vamos para um supermercado, o salário fica lá e não traz nada não O povo trabalha, trabalha e os políticos não tão nem aí pro povo não A minha casa vai ficar escura, a energia eu não posso pagar Pois ela sobe todo mês, a empresa já vai cortar Meu carro não sai da garagem, o combustível não posso botar Com tudo que tá acontecendo, acho que Jesus já vai voltar Revoltado com o que está acontecendo com o nosso povo Resolvi fazer essa canção E segura o movimento que isso é de bom nascimento A minha casa vai ficar escura, a energia eu não posso pagar Pois ela sobe todo mês, a empresa já vai cortar Meu carro não sai da garagem, o combustível não posso botar Com tudo que tá acontecendo, acho que Jesus já vai voltar A minha casa vai ficar escura, a energia eu não posso pagar Pois ela sobe todo mês, a empresa já vai cortar Meu carro não sai da garagem, o combustível não posso botar Com tudo que tá acontecendo, acho que Jesus já vai voltar Com tudo que tá acontecendo, acho que Jesus já vai voltar Com tudo que tá acontecendo, acho que Jesus já vai voltar